Aleluia Aleluia I我要 une Coleman Maisラ Maisラ Veja opinion Is E me escuta para o reto, quando eu me salva, Eu me agradeço, quando me salva, eu me salva. Eu me agradeço, quando me salva, eu me salva. Aleluia, Rima, 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 Rima. Rima, Rima, Rima. Rima, 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 Rima. Rima, 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 Rima. Rima, 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 Rima. Rima, 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 Rima. Včera o sábado foi em sábado, hoje o sábado foi o sábado. E, você sabe, cada sábado em nossa igreja é diferente. Verdade, eu vou dizer, que é diferente. E, por exemplo, onde o senhor está, que ele desistiu, que ele desistiu de 1 do 4, na tese sábado, eles nunca reageraram. Na sua sábado, eles se desmantelaram. Aqui, eu tenho chances de mais, eu acho. Aqui, eu tenho chances de mais, eu acho. E, você sabe, a igreja é uma igreja. E eu gostaria de começar com o propósito, que eu vou falar sobre sua história. Eu tenho hoje 38 anos, e eu tenho 3 детей. E, eu não sei, não, olha. Olha, na próxima reunião, a gente se sente muito bem. Até ainda não chegamos para o meu amigo, mas a sábado é. 38 anos, e, você sabe, a seguinte ano, a 20 anos, como eu vi se moita com minha irmã. E, você sabe, a interessante? Eu sei, você está aqui. Agora, eu sei, você está aqui. Eu vou fazer uma pausa para fazer, onde se devemos. Você está aqui. Mas a sábado é o nosso lugar. Então, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Eu estive de sua família, Eu vi em casa, 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 eu vi em casa. E sabe o que eu vi? Não, eu vi em casa, não estava sem, mas eu vi em casa. Eu digo, ele, eu estai em casa, então, eu estou em casa. E nós iremos, vamos para o final. E, enfim, nós queremos pavir record dos nossos familiares. E, enfim, eu quero viver muito, 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 muito bem, muito feliz. E aí, nós temos plan, como nós vamos nos imensos com a vida. Mas, eu estou a cria, quer dizer, eu quero dizer, hoje, você, eu queria dizer, ou dizer assim, que sem a círculo isso não era possível. Vrátil, nós fomos juntos juntos, vrátil, nós fomos juntos quando, porque nós fomos juntos em círculo. E círculo оказou uma grande influência na nossa vida. Em círculo, eu acho que é uma família. Muitos amigos, 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 com os quais nós conversamos, que nós fazemos de uma vida, conversamos, conversamos. E isso tudo ocasiona uma influência na nossa família. E hoje nós fomos juntos não porque nós fomos juntos, mas porque a círculo é um lugar para a nossa família também. Eu vi uma grande grande orgulha, que há na nossa vida. Porque se você não estava, porém, nós fomos juntos quando-то com a pastor Máçul. E vrátil, eles fomos juntos, com os pais, com a círculo. Vrátil, nós fomos juntos, com a Bóris, com Maria, com a Alega, com o Eio, com a Rami. Com a Rami, com a Rami, mas isso é uma vida, mas é uma história. Rami смотрou-me na minha, ele foi primeiro meu молодedinho em Céliabinsk, 20 com o tempo atrás. Você diz, a qual ele? Em seguem se ele, Rami, com a Rami, com a Rami. E com a Rami já se 60 anos. Não, eu fico. Não, o Ramiro é um alívio que todos nós, todos nós, todos nós, todos juntos. Mas a questão é que a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, o que é a minha vida. E eu acredito que a igreja, que a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, que a igreja, a igreja. Mas, você sabe, que é interessante? A igreja, a igreja, quando a igreja, a igreja, a igreja. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo. Em muitos, a igreja, nós chamamos de consultação com os outros. E eles vêm e perguntam, como eles vão fazer, o que eles precisam fazer. Você persuita, fala, diz, move, trabalha, você faz. Aí o senhor precisa e a vida. Então a igreja não pode omdat Stepos, porque a igreja pode apresentar uma imagem, mas apenas quando você pode fazer à igreja, apoiar-se. Porque se você se yoga com sempre, se precisamos para posar para oEx spawn, cam speaking com o servidor em sala. Nem consegui ser aqui, nem consegui a gente, inclusive, 退uss na comunidade na minha grupo, nos participamos em qualquer lugar nas as letras, nem se comunicamos, nem se encont lawnir, assim 화도 importante pode atender questi não. E aí A CERCOE pode e dar uma vantagem na nós. Então, sempre sempre me fazia uma posição, que a CERCOE pode fazer para a minha vida, para que eu cresço melhor e cresça melhor e crescente. E, a primeira ideia, que eu gostaria de dizer hoje, que a CERCOE pode virar na nossa vida. Mas também, para mim, por exemplo, é um pouco mais difícil falar sobre a CERCOE, porque hoje o mundo mudou. Hoje, a CERCOE, todos os nossos comandos, nós temos alguns, 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 alguns alguns, 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 um pouco mais efeito, um pouco mais ou menos uma carreira. E hoje em círculo, ou em como um dos de círculo, não sempre conforto falar sobre a roste, porque todos são ums, todos os conhecem, todos os conhecem. E, por exemplo, se olharam 20 anos atrás, a círculo, as pessoas foram открыtas como hoje estão открыtas em Indias. Eles não sabem e todos os rostos. Eu me lembro quando tem o bogaçlújamento, o que é um dia, o que foi o que foi, o que foi o que foi, o que foi o que foi, o que foi, o que foi o que foi, 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 que em Siverinho. E os aqueles que eles foram e que eles foram dos, segundo e terceiro. Em os dias, eles sempre que se eles colocaram. Nelanto eles se disseram, se não querem, mas com um verão. Tudo isso aconteceu. E a gente, uma vela, a gente está muito forte, e os que a gente j Deutschland foi para-cdec. Hoje é por-missão. Hoje, você está em césar, e, literalmente, você vai ver o seu dedo. Eu falo, ele me fala, que sim, que eles não conhecem. Come on. Nelanto, agora, eles já vão, Paulo, e já vai, nos com as notícias. Doutor, quem é, pode vir à Vosso Cérebro e perguntar, vamos, pastor, eu vou te ouvir. Eu te ouvir de DJX, ele me dizia. Ele me dizia em um sucesso. E agora, você, me dizia que eu me dizia. Se nós estamos em uma posição, não é, não é. Se nós estamos em uma posição, que nós sabemos, nós tudo conseguimos, nós estamos em um sucesso em todos os seus passos, então é difícil de aprender, porque nós estamos em seu desenvolvimento. Mas se nós estamos em uma vida, se nós estamos em uma vida, se nós estamos em uma vida, então nós сможemos isso fazer. E a Cerco, a Mesta Roça, para nós, hoje, открывamos esse sese. Amém. Um dia, Henry Ford disse uma frase, ele disse assim, Se você diz, o que não pode, você está. Ele diz, se você diz, o que não pode, você está. E eu gostei, porque sempre há duas duas fronteiras. E eu gostaria de continuar sua opinião, com que eu vou te dizer hoje três pontos, e nós vamos ao longo de eles para o tempo. Primeiro, que eu gostaria de chamar hoje, para que o rosto chegou, você deve ser uma boa boa. E muito, a verdade, depende de nós, que estão em sala. Não é tudo que acontece, o que acontece вокруг, como quem nós, na verdade, em sua vida. E eu gostaria de ouvir o Evangelho de Marcos 4, e ouvir o capítulo 14, o que está escrito aqui. E o capítulo 14, o capítulo 14, o capítulo 1, ele não é carizmante. Olha, seia o termo seic. E o soma curiosamente é como ele tem. Como ele está? Ele tem um carizmano? Ele tem um carizmano? Ele tem uma proposta? Ele tem uma proposta? Ele tem um nas, ele tem beleza e assicione. E assim, tipo, ela está dizendo que ela está acontecendo. Então, seita, a palavra seita. Não há경o, não há nada aliulPOS, não há nada. E sabe, seita, ele, 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 ele. Mas depois, написa, poséiando-seia, por exemplo, que seia-se, e-se isso. Mas, quando ouçam, quando ouçam, quando ouçam, se assinam em seus olhos. Assim, se assinam na caminilha ou seja, que os que, quando ouçam o palavra, se assinam o que, não tem em se corna e não tem como o que, quando ouçam, se assinam, se assinam, se assinam, se assinam, se assinam, Pertéria означает слышавших слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово. И оно бывает без плода. А посеянное на доброй почве означает тех, которые слушают слово и принимают его и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в сто крат. Здесь история о четырех видах почвы, да, и знаете, я так размышлял сегодня, вчера размышлял, несколько дней до этого размышлял, в принципе, много размышлял об этом, que, por suerte, a terra é uma, mas a terra é diferente. Por suerte, a igreja é uma, mas as pessoas também são diferentes. Por suerte, nós todos estamos em uma igreja, mas isso não significa, que nós, находindo-se na igreja ou na igreja na igreja ou na igreja na igreja, ou em outro lugar, a gente percebe-se em uma igreja diferente. Eu vi em bíblia, por exemplo, eu já já disse antes sobre isso, em este ano está 25 anos de bíblia, e, sabe, no domingo, nós vamos abrir, se você ainda não está, se você ainda não está, então, bem-vindo, eu vou falar em segundo ponto, mas a suta é que eu vejo, таких воодушевленных преподавателей, таких образованных преподавателей, которые с такой страстью проповедовали, e, напротив, em них видел estudентов, которые спали. Realmente. Eu já понял, que o преподаватель, por suerte, a role não играет. Depois eu em outro momento видел, o преподавателей, que eles falaram, hoje, 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 nós vamos ter um tipo de predação. E, algumas pessoas sejam e sentem-se e sentem-se e sentem-se e sentem-se e sentem-se, e eu entendo, que não é o препodavador, não é o препodavador, não é o tipo de sintoma, se quando eu проповедo, дети pulaçam, então, em princípio, isso é tudo bem, o преподavador não decidiu, o que acontece, a é o человек, o que é ali, e você pode dizer, que, ele não sepou. Eu vou dizer, que, de repente, não é um homem que sepou, não é, nem, de uma pessoa que sepou, que ele não sepou. O que a gente passa sempre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que acontece. Eu, quando eu, eu, de repente, eu, eu, de repente, a parte da Mkada, eu, eu, onde eu, todos esses dos eles vão, Eu vejo o dia, vejo, eles voltam e voltam, então eu falo, quando eles morrem, eles morrem, eles morrem no dia, um vodicipe do dia, um vodicipe do dia e do dia, um vodicipe do dia e do dia. E eu entendi, que não é a questão de se pensar, de se levantar ou se levantar, mas a questão de se que nós somos na verdade. E eu gostaria de ver com essas quatro categorias. Primeiro, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, como tudo bem, mas a memória é uma forma de memória. Eles são como as regras, 3 segundos, e tudo isso. O que passou a reunião, e eles nunca mais voltaram para isso. Nós na primeira boração hoje falamos, que em escola sempre foi, ou em outro lugar, tem uma coisa de domicilio. E não tem pessoas, ou muito, que gostam de domicilio de domicilio. Para repetir, para repetir, se você repetir, você, скорее всего, se lembrou. Se você se lembrou, se lembrou, você lembrou quando você me lembrou! Se eu ustalei ou não até outro, só francamente eles nem leva mais fruitionem. Onze Sevilla? Esteイ é uma pessoa, mcbraio, você acha, olha como este, como este, chao, eu me lembrou, e lembrou o heirmos, Não 메�us? Temam mesmo infiltrar muitos homogêMPos, porque eles nos lembram! A se você normaleve, que ele não me lembrou quando que assim, ou obrigado, l Александр nos lembrou negou, mas vou te sentiremos para acreditarIA. É difícil seal, mas acontece realmente. realmente aconteceu. Bão, tem uma história. Você está com quem está, conversa e depois de uma vez, você se acreditando na alguma hora. E depois de volta a história e você pensa, o que eles agora? E você pensa, não dá uma visão não показывar. Agora eles podem falar, eu já entendi, o que eles falam. E como se pode se conectar a conversa. Ou você não sabe, ou não se chama, porque você acha que você se chama, e você lembra o nome do nome. Ou você lembra de qualquer outra história. Nós todos esquecemos de qualquer outra coisa. Então, nós precisamos de se concentrar em não ser sabedoriais, mas lembrar essas coisas. É necessário colocar усилиio para não apenas ouvir. Então, há uma comunidade de domânia, há algum tipo de conversa, onde nós poderíamos conversar e discutir o que nós ouvimos com vocês. Primeiro, são pessoas que ouviram e esquecer. Acontece o bogaçamento, e eles já não lembram. É uma história que eu gostaria de contar. Ela aconteceu com um pastor de um pastor que vive em Sibiria. Pastor Васílio Vitiuque me disse uma história. Quando pastor Lestor Samrel, um dos últimos anos, uma pessoa que estava em português, um dos últimos anos, os convidiam ir até para pedir ele. Ele, de quando, um dos últimos anos, ele deve chegar para ele? É? Eu falo. Tomi Barndal. Ele falou, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele diz, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse. Ele disse que todos os ensinarem, ele disse, ele disse. E aqui exatamente, o livro, desde o livro que fai, ele disse, ele disse, ele disse, sobre uma cia- novidade. Então tu não descontes de tanto, a sociedade. O meu pastor chegou a ele, estu com aquele homem que veio, alguém disse que era que era, queria convidar você, para você que você vinha novamente para nós e propelar. Foi uma conferência maravilhosa e queremos que você vinha novamente para nós. Lester Sambrall diz, quando eu era um dia? Ele dizia o tempo, quando ele estava lá. Ele perguntou o que ele propelou na 1ª собridente. O pastor diz, o vero. Lester Sambrall sempre propelou o vero, então era o vero. O segundo, ele se pergunta, o que eu propedei na 2ª sobrania? Então, já pão se pôl. Ele se pergunta, o que eu propedei na 3ª sobrania? E ele diz, eu não lembro. Lester Samwell disse assim, se você não lembra, o que eu propedei naquele dia, por que eu vou no próximo dia? A porta de porta, eu vou dormir. Estou impressionando. Você está pensando em uma história, que nós esquecemos algumas coisas, mas nós precisamos voltar e voltar e voltar e voltar e voltar, porque nós não devemos ter uma ponta, que o que está na época, a que a porta, a primeira ponta, a quão, a ameaçada. São pessoas, elas não permanecem, которые hoje e aí, ontem, são pessoas de pessoa, e acheses de história de vida. Essas j compatible na momentos e emoções. Se eu percebemos hoje em meio, eu vou chegar na bogaçada. Se eu percebemos em meio, não vou chegar na bogaçada. Se você percebe, acertando você, vai Tat meu, bom, a gente, para chegar na bogaçada, mas não é sempre que está acontecendo. Nós sabemos que muitos temas do nosso dia são disciplinas. Seja disciplina, se sombra as nossas vidas, algumas coisas que nós nunca fizemos em sua vida. Nós com você é uma igreja, não é? E como uma igreja, nós conhecemos todas as últimas tendências, não é? Nós somos uma igreja, uma igreja em uma igreja, em uma igreja em uma igreja. Hoje uma de uma igreja em uma igreja em intuitivo. Mas o Carreiro foi um líder de uma igreja, o líder de uma igreja em uma igreja. Ele fez um intuitivo. Ele fez uma igreja, não fez uma igreja, não fez uma igreja. Em princípio, nós estamos trabalhando em uma igreja, não é? Nós ainda não chegamos em uma igreja em uma igreja. Quando nós precisamos, então, tudo isso tudo tudo. E se nós vamos assim, se nós na чувствosão construir sua vida, se nós na чувствosão construir seu rosto, скорее всего, nós nunca vamos para rar. Ou não vamos rar. Nós, por exemplo, todos temos uma igreja em terça para ler, mas a criação de fazer a criação de ler, não é sempre que você pode fazer. E é isso, é a questão de terça. Tretia a ponte. Ternia. Inicialmente motivos foram certos, mas, ao tempo, aconteceu algumas situações. Como ele diz, não é? 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 Isso é de fato. Não é? E o primeiro é como um desejo, mas depois todos os lógicos, ou outras outras coisas, eles desmolam isso, e isso não resta em sua vida. Nessem, eles pensam assim, os que estudiam em bíblia, eles foram apenas um ano de vida, e eles foram embora. Não, como é, não há nada de vida, eles foram embora, eles foram embora e eles foram embora. E essas três pontas, que Jesus dizia aqui, a caminhada, a terra terra, e Ele dizia, que a terceira é a ponta. E a Bíblia dizia, que é uma boa ponta. E eu acredito, que nós somos uma igreja, que é uma boa ponta, amém. E ele dizia, que eles escutam a palavra e utilizam a palavra, e eles assumem a palavra. Você sabe, ouvir e ouvir são diferentes coisas. E como você pode se desmolir, você pode se desmolir em isso. Por exemplo, eu já esteja usou, já falei, este exemplo, agora já não é popular, mas o tempo foi popular, chamava-se, 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 chamava-se. Eles se sentem, colocaram-se e desmolivar, e desmolivar. Utrão você não pode se sentar mais духовamente, não é? Não, não é? Então, isso não é muito difícil, onde você tem que se sentar mais, não é? E eles escutam, e eles escutam, são diferentes coisas. Eles escutam e eles escutam e eles escutam em sua vida. Não só você escutam, mas você começou que isso fazer. Isso é uma boa ponta. Quando você escutam e precisávam, Você precisa fazer. Ou tem que자. Porque no sentido de ter o teu trabalho. Porque semelhante e com o seu trabalho não é possível. Quando você olha, você consegue fazer o seu trabalho em uma vida. Ou você começa a fazer alguma coisa. Ou você começa a levar para provid dabei em tua vida. E quando você faz alguma coisa, quando você faz algum lugar, ou em você... Ou em algumas coisas em algum lugar a outros lugares. Ou você não tem alguma coisa. Mas como você tem alguma coisa em sua vida em sua vida. Quando você faz melhor isso em sua vida, e você faz alguma coisa em sua vida em seu ambiente... E quando você faz uma vida em sua vida em que você faz alguma coisa. Ou se sabe que você fez algum lugar em sua vida. ou se deslizou a água, ou se deslizou o vento, e o que não vai acontecer. Então, o rosto de nossa vida é quando, quando nós, ouvindo a palavra, nós vamos nos fazer a nossa vida e começamos a действовать. Porque se nós não começamos a действовать, então, não vai acontecer. E o segundo ponto, o que eu gostaria de falar hoje, primeiro, é o que nós devemos ser com uma boa parte. E o segundo ponto é o que, se nós queremos crescer, nós precisamos prepararmos para o перемenamento. O que é o que nós vamos conversar com a história anteriormente, se nós queremos crescer em sua vida, nós precisamos действовать, nós precisamos de mudança. O rosto de mudança não é possível. Albert Einstein disse uma frase. Bessiclенно продолжать делать o mesmo e ждar outros resultados. Por exemplo, se você quiser, se você quiser que alguma coisa em sua vida não muda, mas você não tem nada a isso, então, se você mora assim, como você mora вчera, e hoje você espera, que alguma coisa do que vai acontecer, não vai acontecer. O que você não tem o que acontece assim, se você vai começar de mudar em sua vida. E, para que, para que o rosto comece, nós precisamos entender que necessariamente. Muitas que precisamos de mudança. Nós não precisamos... Nós nos... Nós estamos... Nós temos... Nós estamos... Nós temos... Nós temos... o próprio Lester Samwell, com o que nós falamos no sério, ele, no fim de sua vida, ele, no fim de sua vida, ele, no fim de sua vida, ele, que precisa se alimentar o que se alimenta a comida dos indivíduos. Eu acho que muitos de todos estão em que já estão precisando de um mundo, gente e pensava, que já estão, já estão, agora, eu estou, eu já estou mais velho, como são os indivisos, o que podem ser decadidos? Ele, no fim de sua vida, ele, ele, que precisa alimentar a comida dos indivíduos de todo mundo. Eu organizava o seu ensino, o que se chama Rua de Morte, e eles foram, e até agora, o mundo todo mundo, eles se alimentam a gente com o outro, o que foi, que o Lester Samuel falou тогда. Você sabe que hoje, сколько бы não tivesse лет, isso não significa que a tua vida se tornou para o que era. Amém. Diga amém, дорогие. E o meu tem несколько amigos. Uma das pessoas, eu sempre falo sobre isso, é a Sveta Gornos, esposa do pastor da igreja da igreja em São Petersburgo, Andrei Gornos. Eu lembro, quando ela perestava trabalhar naquela работa. Eu me perguntava, por que você perestava trabalhar? Ela falou, ela estava me interessada, ela me botou para me fazer. Eu pensei, eu pensei, eu acho que é uma причina. É uma coisa que eu sou, porque é uma pessoa que está mal, ou outra coisa. Eu acho que você vê um homem que o homem se tornou para você, porque tudo está escrito. Como tudo se desenvolve. Ela foi uma pessoa, um bom trabalhista, ela foi para sermoso, depois de sermos, ela se estima, mas ela se tornou em outro lugar, porque foi uma pessoa que está impressionada. Outro meu amigo, Oleg, ele já vive em Kiev, nós conversamos com ele. Ele tem uma resposta que ele tem que ir para a vida para a vida, e conversar com os outros, sobre o fato do que ele está. É uma obra que ele está. Ele tem que ir para o mundo, um mundo tinha oportunidade, tudo é ap VIP, tudo é tudo bem secure. Eu perguntei o seguinte, o que são planos pra ir no próximo ano? Ele falou que eu quero ir embora. Eu perguntei, porque... Estou não interessando, não tem razão, não tem nada, eu sei, eu tenho tudo, quero rar do que crescerei muito. Eu pensaria que muitos estão nos votos e falavam falar, já que já blusa. E já está gostei, já fizeram isso, já está terminado, já está terminado. Mas ele gostava, porque ele gostaria, porque quer marcar. E, sabe, nós moramos com vocês, um dia para vencer, e aí há uma frase certa, que eu gostaria. Nós molhamos e falhamos e falhamos, помогi-me para entender os meus pecados e обратir-se a eles. E, sabe, eu queria perifazer-se. Perumene приходitam quando, quando nós percebemos, que elas nos precisam. Para nós não entendemos, elas não precisam. Para nós não entendemos, isso é obvio, não acontece. Mas como nós entendemos, que nós precisamos nos perifazes, perifazes nos nossos vidos. Mas para nós não entendemos, que elas nos precisam, para isso nos não acessar, para isso não se apaga em nossa vida, não acontece. Para nós simplesmente ouvimos, e nós podemos, talvez, falar, влиar, que isso acontece. Mas para nós não entendemos, que nos 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 rostos, não acontece. Eu lembro, uma vez em minha vida, uma história, eu como uma páscara, uma páscara, uma páscara, essa história, eu lembro, quando eu fui para um negócio, em que eu comprei uma páscara, você diz, páscara, mas em que eu comprei uma páscara, em que eu comprei uma páscara, e eu fui em que eu comprei uma páscara, e, sabe, mais uma páscara L não havia. Excel no existia, a L não me não era. Eu olhei, eu olhei, e eu olhei lá. E aí o nosso pastor foi um dia, onde o pastor Mácilo propôs. Eu olhava no dia, ele era um líder, ele era um líder de 54 anos, ele era um líder. E sabe o que é interessante? Ele também era um líder. Eu olhava no dia, eu olhava no colin, e o meu colinco estava ligado. E o foto da foto. 4,5 anos atrás. Agora, nós dois erros, eu e Sofa. Ele os seus olhos cresceram, eu peguei. Eu olhava, olhava, olhava. Eu olhava, 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 olhava. Eu não хочу быть похожим на него духовно, а физически тоже, потому что, я думаю, что со мной произошло такое, что со мной случилось. Все, убирайте, давайте. И я понял тогда. В тот момент ко мне пришло осознание, что, если хочу что-то менять, то надо менять сейчас, дальше будет уже невозможно. Пришло это осознание, решило что-то менять в своей жизни, и тогда я отказался от разных вещей, которые так до этого не отказывался. Сделал для себя жесткую диету, вообще ничего про диет я не знал. Сделал для себя какое-то спортивное расписание, которое вообще ничего не знал. А знаете что интересно? É muito interessante, há muitos que me perguntam e perguntam, se você, por favor, em que camisão de camisão? E outros perguntam, em que camisão de camisão? E outros perguntam, em que camisão de camisão? Adidas, Nike, Asics, Ribac, Mizuma. E outros perguntam, em que gêteros devem ter? Como elas devem ter? Não devem ter? E outros perguntam, em que camisão de camisão de camisão? E a bota, em que camisão de camisão de camisão? Eu acho que eles, наверное, não estão com isso. Porque quando eu decidiu que eu não sei se o que eu não sabia. Eu fiquei com essa escala, eu estava muito sed, ainda estava no sentido, com uma cena de camisão, mais estava com um dia sete afasto, e estava praticado. Então, o começo azzanato, quando bensei, no dificil de camisão de camisão, eu vi ver com alguém que estava com alguém que bense estava em flanque. Eu olhei na ele e pensei que ele tem um desce. Ele realmente não sabe nada. Não se sabe pro Asics, não se sabe Adidas, não se sabe, só bense. Outro me perguntou, ele botou. Ele me perguntou, ele está com um desce de camisão de camisão. Eu pensava que ele estava com um desceão de camisão, tinha fãs que vens. Eu pensei, vai ficar com um negócio. Assim não é, não é. Não é, não é. Então, não é, não é, não é. Uma ponta, uma palestra de pós. Você sabe que? Peremenas começam a partir de quando você preparou. Você sabe, alguns falam que você não é, se eu gostou de melhorar em relação à direção da escola. Não sei lá, não é. Não sei se você gostou de mim. Porque, por isso, Михаил Almonosov, ele pôs fãs com muito tempo, quando eu gostei de qualquer peremunha. E, se nós queremos peremunha, não precisa de tudo isso em sua vida. Nós precisamos de entender, que eles precisam de tudo. E se nós entendemos, que eles precisam nos servirão, eles precisam nos servirão de nossa vida. Porque nós começamos que-se mudar, começamos que-se dirigir. E até que tudo nos assustrava, isso não vai acontecer. E então, nós precisamos entender, que precisamos nos mudanças. E sabe, tem uma coisa aqui, aqui é um exemplo. Eu já há 12 anos em casa em casa, onde era um agôrdão. E em agôrdão, se você se relaciona com os pomidores, agora você já vai me entender. E quando o pomidoro cresce, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Ele é assim, 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 ele é assim para tudo. Ele é assim, ele é um mau do pomidoro, ele é assim. meio que, claro, hi, tipo, um pouquinho, ele é assim, ele é assim. Ele é assim, ele faz isso às quais as aparatas, ali é que as aparatas. É como assim, ele é assim, fica assim, preocupante. É bom, é bom também. Talvez, seja o quê, quando tudo a gente kommer dar, e moralmente, e psície. Porque eles dizem que eu fiz, mas são só, que eles saibam? É assim que, ao passo a conseguir, para que as aquelas sempre, as aparatasjinas, para elas se aparatas. Se o que as aparatas, então eles não são muito. Eles vão como ser brancos, mas sem ploda. Então, nós também необходимо que-cabeça se abrir a sua vida para trazer pão. Se nós nós que-cabeça não se aborvamos, se nós que-cabeça não se movermos em sua vida, Minhas que-cabeça nunca virão. Onde é que precisar de ficar. Onde é que precisar de fazer, que precisar de ler, de começar a ler, de começar a ler que precisamos, se terem que какие-cabeça para os cidades para criar. Se isso nós não fazemos, vamos lá para que isso se ajudamos. Então, para o momento, que viram quando quando precisarmos, é muito necessário, que elas precisarmos. Se nós precisamos fazer em conta, que precisamos precisarmos, mas se precisarmos nos tornando para o nosso mundo. Amém. Tretia coisa, a qual eu gostaria de falar hoje, é não o que é sobre você, é agora o que é sobre a círculo. É assim, não é que a círculo é um lugar para você, mas você pode fazer a círculo na novo nível. Eu sessizou assim para mim. Círculo é um lugar, quando nós também também crescemos. E, sabe, a círculo é um lugar de casa, ou como um lugar de casa, onde você morreu e foi embora. Eu acredito, que nós, se tornando em círculo, que nós estamos em círculo na novo nível. Eu acredito, que nós estamos em desenvolvendo, talentos e daros em nossa vida, nós открывamos para nós, новые, 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 incríveis e coisas. Eu acredito, que com isso também a círculo que a círculo é um lugar de novo. Eu acredito, que a círculo é não apenas o lugar, quando nós estamos em crescendo. E, sabe, nós estamos em círculo, chegamos em círculo, em crescendo, em crescendo, e quando crescemos, falamos em círculo, e vamos em outra maneira. Eu acredito, que nós estamos em círculo na toda a vida. Amém. E o início do início do início da círculo, o início do nosso духовo, começa aqui, mas ela não acaba, quando a orang tem. E sabe, euitrei gostei de hoje em essentials, e vou trazer algumas chatinhas de várias 28 séculos histórias, então, surpreidiense, talvez você pense que ela tem mais � study, sempre asta 더 mais. E tem em todo oixo de toda a vida, muitas pessoas que aparem falando em círculo. E você pergunta, acho que Pasihan círculo, um dos alarmingcos que também levam Ao giving Tessal para o que ele falou, Osmas todos com a casa, Ele falou que você faz realize verão. E você plantar esse dia? Contra o tempo,istedia, кто indica que ele não fez, Nós sabemos o que ele não pede. Não muitos podem pender, porque ele pê rock and roll. Ele vive muito. Hoje em qualquer grupo de собrrância se perguntam, se você sabe se o senhor Alissa Presley. Todos sabem sobre ele. Ele chegou à igreja e ele estava na última linha. E você diz, mas o que ele fez em igreja? Foi ele ou não? Poxa essa essa ideia e eu vou te ensinar, por que ele chegou à igreja. Só lembre-se e deixe-se na igreja 13 minutos em parte do seu corpo. Mas eu queria te contar outras histórias. mais vamos ao outro ele. Atmos. Eu falei assim. Ele disse Clive Lewis. Você nunca ouviu ele. Clive Lewis, quando estava еще uma pessoa, o nome do 아니면 Rosas. Ele disse assim. Trabalha com ele. E no momento em parlava com ele. The conhecia, ele diz, ele diz, que no dia, ele checkpointou em autóbus e para o cheio de Cristo, ele começou a forma de esha. Jesus, Jesus, Jesus Ele é o popular, ele escreveu Hronica de Narnia. E nós todos conhecemos Cláva de Lewis sobre Hronica de Narnia. Mas sabe o que é interessante? Cláva de Lewis, além do que ele escreveu Hronica de Narnia, ele foi bogaçóvão Anglicas da Céria. Ele formou bogaçóvão Anglicas da Céria. Ele não só foi pésar, ele foi bogaçóvão. E, sabe, é interessante, que bogaçóvão pésar essas coisas. E se hoje nós perguntamos, quem mais foi Cláva de Lewis? Pésar ou cristianino? Ele mais mais foi cristianino. Porque Ele tão сильно горел страстью e желанием передать евангельские мысли детям. Nedавно у меня мои дети спросили Лиза Исоффа, 1,6, 2,7 лет. Спросили, папа, почему ты молишься одному Богу, а вы их по именам разных называете? Не знаю, вас спрашивали или нет, они говорят, вот отец, сын, Дух Святой, да? И как семилетним объяснить троицу? Слава Богу, спиннер был, да? Вот она. Быстро. Один и три. Все, поняли, поняли. Ну, а есть другие же тайны, которые не знаешь, как объяснить. И вот здесь тебе нужна какая-то помощь. Клайв Льюис, который написал для нас Хроники Нарнии. И знаете, если вы когда-то видели эти произведения, может быть, вы и думали, что там что-то с церковью связано или с христианством связано. Или, может быть, есть много людей, которые даже понятия не имеют, что это автор был христианин. Но мы с вами, как верующие люди, глядя эти произведения, понимаем, что там просто Библия впечатана туда. Я хотел бы, чтобы сегодня утром, нет, не утром, а днем, но утром тоже мы сегодня это сделали. Днем посмотрели коротенький отрывок, который нам явно представляет, как Библия прямо вот живьем. Давайте посмотрим на экране. Ну вот и все. Отсюда я должен идти один. Но Аслан... Пожалуйста, верьте мне. Это предрешено. Спасибо, Сьюзан. Спасибо, Люси. И прощайте. Смотрите, Великий Ляв. Смотрите, Великий Ляв. Связать его! Тащите ко мне! Знаешь, Аслан, не ожидала от тебя такой глупости. Ты думал своей смертью спасти человеческое отродье? Ты сейчас отдашь мне свою жизнь и никого не спасешь. Хваленая любовь. А теперь знай это, глупец! И умри! Великого када! Больше нет! Где же Аслан? Что с ним сделали? Аслан! Но мы видели нож. Колдунья... Зная колдунья истинный смысл жертвоприношения, она бы иначе толковала тайную магию. Когда на жертвенный стол вместо предателя по своей воле взойдет тот, кто не виновен, каменный стол расколется, и даже сама смерть отступит перед ним. Когда я смотрю на это, думаю, как это можно было так передать? Потому что мы с вами знаем, что Иисус Христос отдал за нас с вами жизнь. И мы знаем, что когда он был распят, завеса в храме разорвалась. Камень раскололся безгрешно, отдает свою жизнь. Я думаю, а как еще лучше можно было объяснить Евангелие? И слава Богу, заклай валюйся, правда? Аминь, слава Богу. Можно было бы все собрание рассеять, смотреть какой-то мультфильм, который он написал, потому что так удивительно он смог это передать. Но второй человек, который я хотел бы рассказать, он был где-то в воскресной школе. Однажды он был в воскресной школе, потом был в подростковом собрании, потом он был, возможно, в молодежном служении, а потом пошел дальше, 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 и был у него талант. Не писателя, а был у него талант футболиста. И мы с вами знаем этого человека, которого зовут КК-футболист. И знаете, что интересно? Он до сих пор является легендой евангелистического служения, потому что он первый или самый единственный, кто проповедовал самому большому количеству людей, находящихся одновременно в прямом эфире. Когда они выиграли в 2007 году, он поднял майку Милана, и под ней была написана другая майка, на которой было написано «Я принадлежу Иисусу». Когда он поднял эту майку, на стадионе находилось 63 тысячи человек, и полтора миллиарда смотрели в прямом эфире. Я думаю, вот это евангелист. Он вообще не проповедник, но футболист, который мог проповедовать такому большому количеству людей. Я думаю, церковь сегодня и тогда, и сегодня гордится, что у нас есть такой человек, который мог так проповедовать Евангелие. Аминь. Я думаю, он вообще же не проповедник, он же футболист просто. Как он к этому пришел? И знаете, что интересно? Я думаю, тот мальчик, по крайней мере, точно, когда он был на поле, он думал так, надо скорее победить, чтобы быстрее поднять майку и рассказать всем об Иисусе. Знаете, есть разного рода футболисты. Некоторые побеждают, и они делают так. Мне вся слава. А этот парень скромненько там встал, майку поднял, молится и говорит, спасибо, Господь, что помог нам победить. И все люди увидели о том, что его жизнь принадлежит Иисусу Христу. Более того, скажу, когда однажды одно норвежское издание задало ему вопрос и спросили, а кем ты хочешь стать после того, как закончится карьера футболиста? Он ответил просто. После футболиста я хочу быть пастором. Я подумал, это интересно. Футболист, который мечтает быть пастором. Большая церковь, наверное, будет, правда? Много людей придут, чтобы слышать Евангелие из его уст. Третий человек, которого хотел бы привести сегодня в пример и рассказать о нем, о том, что он также был в церкви. Его зовут Кирк Франклин. Может быть, вы слышали такого исполнителя. Это Госпел, исполнитель, не популярный из нашей страны, но во всем мире популярный исполнитель. Его жизнь началась интересно. Когда он был маленьким, ему было год с небольшим, родители отказались от него. Его усыновили. Его бабушка собирала бутылки из-под Кока-Колы, чтобы сдавать их, чтобы оплатить ему музыкальную школу. В 11 лет он участвовал в хоре, в 17 лет возглавлял этот хор, а сегодня занимает самые-самые большие премии по всему миру. Много-много-много разных наград он имеет. И сегодня Кирк Франклин, если уж не король Госпел, то уж принц точно. Он реально человек, который влияет и будоражит весь музыкальный мир. Его знают все. Если ты спросишь у музыкантов, верующих и неверующих, его знают и те, и другие, потому что он реально звезда первой величины, когда мы говорим с вами про Госпел. Но знаете, что интересно? Кирк Франклин – обычный верующий человек. Он или обычный христианин, у него семья, дети, и все это происходит в его жизни. Но несколько лет назад умер такой человек, которого звали Нельсон Манделла. И когда в Южной Африке они решили сделать прощание об этом человеке, были там организованы большие-большие проводы, был снят большой-большой-большой стадион, куда прилетели несколько президентов Соединенных Штатов Америки, прилетели разные другие почетные гости. Я понимаю, когда такие события организовываются, есть люди, которые продумают все до мелочей. Они продумали, какой стадион, они продумали, как люди к нему будут приезжать, они продумали, какие места будут, где эти люди сядут, где эти люди сядут, какие фуршеты будут. Они продумали абсолютно все. И когда они пришли к моменту музыкальной части, они подумали, а кто может вести музыкальную часть? И знаете что? Они нашли Кирк Франклин, у которого есть песня «Моя жизнь в твоих руках». И кто может лучше, чем он это сделать? Никого нет. И они позвали его для того, чтобы он там вел всю эту церемонию, музыкальную часть, и пел свою песню, которую мы с вами знаем, как легендарную песню «Моя жизнь в твоих руках». Я знаю, что бы ни случилось, ты всегда будешь заботиться обо мне, ты всегда держишь меня, и я не переживаю об этом, потому что я знаю, что я справлюсь. Хотел бы, чтобы мы фрагмент с вами этого выступления посмотрели на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно было продолжать и продолжать смотреть это видео, потому что такая песня удивительная, она так идеально подходит. И знаете, я мечтаю о том, что однажды в нашей стране будет какое-то глобальное событие, и люди, которые будут это организовывать, скажут, а есть ли кто-то в церкви «Слово жизни», кто мог бы петь, кто мог бы выступать, кто бы мог что-то еще сделать. Аминь. И, знаете, ты скажешь, Алексей, ты нам рассказываешь про Клайва Льюиса, это Англия, ты нам рассказываешь про Кака, этого футболиста, ты нам рассказываешь про этого Керка Франклина, который живет в Америке. А что насчет нас? И знаете, я хотел бы рассказать вам историю, которая случилась несколько лет назад в нашей церкви, даже целую череду историй, которая произошла здесь, в нашей церкви. Пять лет назад мы закончили фестивали, которые назывались «Призван быть первым». Мы начали эти фестивали 15 лет назад. За 10 лет мы проехали по всей стране много раз в разных городах, проповедовали Евангелие, тысячи людей спасались, десятки музыкальных коллективов начинались. Целое движение, которое шло в течение всего года на протяжении 10 лет. Много-много-много разных вещей происходило. И знаете, что интересно? Когда мы заканчивали наш фестиваль, мы подумали так, нам нужна какая-то христианская звезда, чтобы закончить все это. Мы подумали, нужен какой-то популярный христианский исполнитель, который приехал бы сюда, все было здорово, и мы закончили наши фестивали. И мы начали думать, мы начали смотреть, а кто может? Спросили одного – не может. Спросили другого – дорого. Спросили третьего – занят. И мы начали спрашивать, спрашивать, спрашивать. Никто не мог. И тогда кто-то в нашей группе сказал, а есть одна шведская исполнительница Королла. Я подумал, Королла? Кто Короллу знает? Вот она на экране, да? Вы ее сейчас не знаете, тогда не знали, да? Ну кто такая Королла? Нам сказали, она училась вместе с Ранди, пастором отцу и женой, в библейской школе. Это вообще не популярность, да? Потом сказали, что когда ей было 18 лет, она выиграла Евровидение. Спросил, в каком году? В 92-м. О, в молодежный фестиваль и приедет бабушка, которая в 92-м году победила на Евровидении. Прикольно. Я помню, как некоторые молодежи атаковали меня и говорят, зачем она нам нужна? Это вообще не популярно. Это вообще неинтересно. Я до конца не понимал, но мы согласились, что Королла приедет. И знаете что? Мы решили, что Королла приедет, взяли такой самый интересный видеоклип, на котором у нее волосы раздуваются и вроде более или менее для молодежи подходит. Но мы до конца не понимали, зачем она приедет. Прилетела Королла в Москву. И у Короллы в Москве было три друга. Мацула, Ранди и Филипп. И когда она прилетела в Москву, первое, что она сделала, позвонила Филиппу и сказала, Филипп, привет. Я прилетела в Москву. Они постоянно встречались, дружили, на разных мероприятиях вместе были, друг друга знали, и это хороший повод, чтобы встретиться. И тогда она говорит ему, Филипп, я буду завтра петь в церкви, обязательно приходи. Я подумал, Королла, ты же никогда не была в нашей церкви. Как можно так смело взять и позвать своего друга в церковь, когда ты сама там ни разу в жизни не была? А вдруг мы странные? А вдруг у нас здесь все плохо? А вдруг у нас с музыкой беда вообще? А вдруг звукорежиссер не придет? Или еще какие-то вещи? Как можно взять, если ты полетишь в другую страну и возьмешь кого-нибудь своего друга и скажешь, пойдем со мной, я пойду в церковь? Нет. Для нее это вообще не важно, потому что церковь для нее это одно из фундаментальных мест в ее жизни. И знаете, я помню тот вечер, воскресенье, я стоял на сцене вот здесь. Может, потому что забыли, что сейчас какой-то друг Короллы придет. Я стоял здесь на сцене и вел эту церемонию закрытия нашего фестиваля. И посмотрел в ту часть зала, поднялся такой оттуда по ступенькам, пришел такой высокий мужчина и сел там. Спрятался. Филипп Бедросович заглянул к нам. Я посмотрел туда точно. Стоит. Сидит, вернее. Ну, он как стоит, так сидит одинаково, да, выглядит. Пришел. Я подумал, Королла, ты так смело позвала этого человека сюда в церковь. И он тогда, твиттер был популярный. И Филипп Бедросович начал в своем твиттере писать «Я в церкви, слово жизни». Никогда не был здесь. Такие удивительные люди. Так классно все поют. Так живой звук вообще. Давно не слышал, наверное, живой звук. Удивительно вообще, что происходит здесь. Такое классное название. Начал все это писать. И наш веб-сайт. Думаю, вот что творится вообще, да? Потом дальше они начали гулять по зданию церкви, после того, как закончилось. Пастор Мацулла с ним долго разговаривал. Он выслушал всю проповедь. Там следующая фотография. Пастор Мацулла с ним разговаривал. Целую проповедь выслушал он его. И походил по воскресной школе по нашей. Здесь везде гулял. Потом купил у Патлиса песню «Любовь спустилась к нам с небес». И знаете, дружба завязалась дальше. Я думаю, слава Богу за Короллу, которая приехала в Москву и в церковь сразу своего друга позвала. Потому что она не стесняется церкви. Церковь, что-то очень важное для нее. И знаете, когда я думаю об этом, я думаю, хотелось бы так, чтобы мы с вами таким же образом думали. Хочу достичь высот. Для того, чтобы позвать всех своих друзей. Для того, чтобы светить высоко. Для того, чтобы... Если я вырос в церкви... Знаете, есть много людей, которые вырастают в церкви. И потом куда-то исчезают. И ты с трудом пытаешься догадаться, что это христианин вообще когда-то был. Клайва Льюиса сразу можно было понять, что он христианин. Потом спустя какое-то время у нас был... Вернее, до этого у нас было такое интересное событие. У нас была детская музыкальная группа в нашей церкви. И они выступали на разных конкурсах, на разных фестивалях. И однажды они добрались до детской фабрики звезд. И выступали тогда там. И руководитель этой первой детской фабрики звезд была Лина Арифулина. Та, которая придумала фабрики звезд. Вообще все вот эти много таких разных проектов. Я помню, однажды мы с ней сидели, разговаривали. А я вот таких, как Лина, иногда боюсь. Потому что она как Маргарет Тэтчер. Такая смотрит на тебя, и тебе страшно. Ну, то есть, бывают такие моменты. И я помню, с ней сидел, и так на телефоне на своем листал фотографии. Она спросила, что смотришь? И взяла мой телефон в руки. И когда кто-то берет твой телефон в руки, уже страшно, правда? И начинает листать фотографии. Ты же там, что справа, что слева. То есть, обычно говорят, вот три фотографии вперед, и все, дальше не смотри. И начала листать фотографии. И увидела вот эту фотографию. Эта фотография для нас, она обычная. Если ты где-то увидишь, ты поймешь, что церковь, слово жизни, Москве и все такое. Вот этот крест, он здесь и здесь. И когда она увидела крест, она спросила, это что такое? Я помню, в тот момент мне страшно стало. Я думаю, все. Спалили. Христиане. Нас нашли. Она посмотрела на меня и сказала, это где такое? Я говорю, у нас на Павла Корчагина, на Бетро Алексеевской церковь. И она сказала, обалдеть. Как у Мадонны. Я думаю, фу. Это комплимент, я думаю, в тот момент. Выдохнул. И она столько хороших слов сказала, знаете, а иногда мы стесняемся. Иногда мы боимся, думаем, ну что в церкви там? Ну что там церковь, да, какие-то другие вещи. А для нее это был шок. Я помню, когда Иосиф Пригожин стоял здесь и говорил, ну теки, аминь. Вот так он стоял на этой сцене и говорил. Я помню, когда мы разных людей стаскиваем сюда, потому что мы хотим, чтобы поднимаясь, и церковь поднималась. Не просто я расту, а церковь так как бы сбоку и остается. Я поднимаюсь, и церковь поднимается. И вот моя пропасть заканчивается, и я хотел бы сказать вам, а что же Элвис Пресли делал в церкви? Он приходил. История говорит правду о том, что он до конца своих дней приходил в церковь и сидел на последнем ряду. И, может быть, ты задаешься вопросом, а что он делал там? Я не знаю, был он верующий или нет. Я не знаю, молился он, молитва покаяния. Я не знаю, где он сегодня, на небе или в аду. Я не знаю, где он сегодня. Но знаете, что интересно? Он приходил в церковь для того, чтобы слушать Госпел. Я думаю, это же так интересно. Король рок-н-ролла приходил в церковь, чтобы слушать, как в церкви поют. Мне так это нравится идея. Я думаю, это не просто, знаете, достиг чего-то и убежал куда-то, где-то там что-то здесь заниматься. Это хорошо, если эти люди приходят посмотреть, а что в церкви здесь есть? Как в церкви кофе хорошо варят? Как в церкви хорошо рисуют? Как в церкви хорошо поют? Как в церкви? Пойдем своих детей отведем в воскресную школу, потому что там лучшие учителя. Сделаем что-то, потому что это все в церкви происходит. Церковь не просто где-то, знаете, ну, а, у нас церковь есть. Ну, вам лучше не знать про это, да? Знаете, я хочу рассказывать о своей церкви. У меня есть жена. Я своей жене все время рассказываю. Не так, что, знаете, меня спрашивают, Vocêalfé? Eu Sunato, e falei, disse, não sei tal. Ela está vendo, gente. Não, eu não sei. Não sei, sim, mas olha eu. E hoje eu 생각ava muito para vocêOS. Vamos pod guidar aqui. E quando nós viajamos, um concedor à etcetera. Espere muito sobre o nosso, mas quando a gente cresce, Dort premièremente tá positivo, amém? Vamos camos, pessoal, em sala onde estamos. Então, eu gostaria de me agradecer a vocês. Vamos lá, para sempre explicarmos sobre Jesus e Cristo em nossa cidade, em nossa cidade. Senhor, nós estamos hoje aqui, em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço a Tua hora. Senhor, eu agradeço a Tua milidade e gratidão para nossa vida. Senhor, eu te convidamos hoje, quando nós passamos pela própria proposta, nós falamos de três coisas diferentes que estão, que estão em uma questão. Senhor, помогi-nos быть доброй почвой в nossa vida. Помabi-nos, na verdade, Господь, быть той самой доброй почвой, que poderia ouvir a sede e принимar a sua vida. Господи, eu te amo também, чтобы essa sede que nós possamos se olharmos e увидеть as coisas, que nos necessitamos de mudar. Podemos sobre o cambio, que devem ter a nossa vida. De começar o novo. De começar o novo, que devem ter e começar o novo estudar ou até o mais o mais estremse. Во imá Iisus. Господi, pomagui-nos hoje a gente pode pensar que você pode pensar em sua vida. Eu te convide que você já estava fazendo hoje em nossa vida. Então, quando você cresce, quando você realmente está chegando em um risco, para não se estesar, para não se assinar, para não se assinar, não se assinar, mas, no entanto, se assinar nossa igreja por imá-se Jesus. Senhor, te amamos para rostar. E como nós estamos, a igreja vai para rostar em uma vida de nós. E como nós estamos, a igreja vai para rostar também em uma vida de nós. Porque essa igreja é uma igreja de nós, mas nós estamos para rostar, para que nossa igreja vai para rostar Во имя Иисуса Господь, мы благодарим Тебя Мы благословляем Твое великое имя И верим, Господь, что Твое Слово Принесет плоды в нашей жизни Во имя Отца и Сына И Духа Святого Аминь